Fala galera, como é que vocês estão? Hoje vamos para a cachoeira da Nina aqui em Uruaçu Vamos acampar lá Estou indo buscar a Kelly agora Estou indo lá buscar ela Fez piscona, já está aqui, comprando a carne Para poder partir O que você vai comprar? Linguiça O que é que é mais? Carne toda cara, né? É Comprar meio quilo de uma carne? É, pode sim Qual que está a linguiça? Essa de frango? É Gente, deixa eu ver sabe o que deu Deu 20, 30 e 50 30 e 50 reais de carne Olha o tanto Galera Estamos aqui rumo a cachoeira da Nina Lembrando que a rifa aí, galera, continua Né? Olha, a gente falou que ia ser no dia 3 Mas é dia 2 Dia 2 É errado Como sempre nós é É porque nós olhamos lá dia 3 Ah, quarta-feira Só que não é quarta-feira Então vai ser dia 2 Sorteio Estamos aqui, né? No posto Esperando para abastecer Pegar descendo A cachoeira, galera, fica cerca de 20 Acho que uns 25 km Para eu ver aqui certinho E a gente vai ter que passar por outro caminho Porque o caminho que vai direto A ponte está quebrada Aí a gente vai ter que contornar por outra estrada É tudo selada de chão De terra mesmo Selada ruim Isso vai pegar ali, ó Bem no pé da serra No frio Bora lá, então Bora, pai Agora vai Depois de 10 anos Tentando sair de Uruap Não, depois de 10 anos Olha aqui Nós já veio aqui também, ó Isso aqui é indo para a escola agrícola A primeira ponte Aí falou assim Geral já sabe Bem aqui, ó Deixa eu ver Nessa casa ali, ó Moram os conhecidos da minha avó E tipo assim, quando eu era criança Nossa, eu vinha muito aqui Olha, a escola agrícola Hoje é uma... Antigamente era uma escola mesmo, né? Era uma escola mesmo Hoje em dia é uma... Um centro de reabilitação Reabilitação Minha avó morava, não sei se é naquela casinha ali Sério? Sério Não sei se é nessa Enfim, minha avó morava aqui Ai, credo Que nostalgia Você vinha ali? Você vinha ali? Eu morei aqui já com ela, tipo... Você já morou aí, já com ela? Porque assim, quando o meu pai e a minha mãe se conheceram Meu pai morava aqui, ó Com a minha avó Aí teve uma festa aqui perto de algum lugar E aí... Ah, é... Ali no arco-íris, né? É, no arco-íris, aham Teve uma festa lá E aí eles se conheceram lá E aí apareceu eu Aí bem aqui, galera, ó Era... Tava conversando com a Kelly aqui Nostalgia, né? Nostalgia Minha agora Minha avó tinha uma chácara bem ali na frente Vou mostrar pra vocês aí Bem aqui, ó Era diferente, tudo diferente E, ó Tinha uma taburra, amor Aí eu, aqui, foi o lugar onde eu treinei Dirigir Foi aqui, nesse lugar Sério? Aí eu caí numa taburra Eu botei Nossa Aqui, ó Aí a escolinha que eu te falei Era bem aqui, ó Escolinha que você tacava pedra Cara, como que era? Tinha uma escolinha bem aqui Tipo assim, a escolinha era, tipo Um cômodo erguido, entendeu? Uma sala mesmo Aham Eu tava velha e tal Aí, umas férias Eu e meus primos Veio todo mundo Minha avó aqui Ah, bora todo mundo pra lá Ficar dez dias lá Aí nós veio pra cá Ah Que as vidras ali Já tínhamos quebrado Só bora terminar de quebrar tudo Aí nós começamos a tacar pedra Nossa Até acabar todinho Não veio ninguém, não Aí depois Lá Quando nós tava lá Já à noite Aí o seu Mário foi lá, né Ele foi lá Falar que nós tínhamos lá E tal Aí nós ficou tudo escondido assim Na janela Olha, Ana Com medo Realmente era aqui Era pasto O que é? Hoje é abacaxi, parece É? Ó, abacaxi Muito bom aqui Ai, que lugar mais... Não, amor Você não tá entendendo Mas lindo Esse quartãozinho Desde a época desse Fepira Sério? Aham Mesmo quartão Caramba Pois é O daniel foi aqui Ele me fala direto De altas passagens aqui Aqui é a explotação de caju Antigamente os cajus vindo Nossa, me aumentou A gente vai só até aqui a chácara Até aqui, mais ou menos Aí, seu Laurinho Você vai ficar só na nostalgia Dona Erika É, que abraço pra vocês Acabamos de descobrir Que nós não comprou algo Esquecemos Meu Deus do céu Gente Vai dar certo Vai dar certo Vai dar Eu falei mil vezes Amor Tem quantas cheias de ar Eu vou chorar Ele não comprou água Vai ter que esquentar Doído Tá doído Até um riozinho A gente tá voltando Porque o segundo o Daniel É ali naquela ponte Assim Não ali Me disseram que era bem No pé da serra No caso Nós subimos uma serrona Aqui agora E bem ali embaixo Passa um rio Eu sei que tem que deixar o carro Beirando a porteira E ir a pé Seguir a pé Lá pra frente Então, pelos meus cálculos É aqui É, deixa o carro aí E a gente entra aí Nessa porteira Podia poder entrar Nessa porteira Aham Não, deixa o carro aqui Mas não vai chegar ninguém Então Olha lá Tem carro lá Tem? Tem um carro lá na frente Mas Chega lá pelo canto Vamos lá pelo canto Vamos lá pelo canto Vamos lá pelo canto Deixa eu botar ali Deu uma pé Era um cavalo Não era um carro, não É? Aham Aparentemente Não tem ninguém aqui, não Não? Fazendo um rapaz Quer dizer que Mostra o carro aqui A gente tá em dúvida Se é esse ou esse Vamos seguir a estrieira aqui E ver Aparentemente Não tem ninguém Mas Gritou aí Vamos seguir aqui pra ver Acho que é por baixo Então vamos por baixo Tomei direito Porque assim O rio vai por baixo aqui Então Vou passar Tá achando que não é aqui Ah, mas ele falou Que era junto ao curral Então acho que é pra cima Lá Lá no trieiro Lá no curral Qual? Trieiro? Tem trieiro aí? Por aí É aqui ali Que ele vai Não vai não? É que ficou cheio de que dentro Que faz uma coisa Ah, então Não, ele vai amor Aqui, ó Por dentro É? Ele vai Ai, Deus do céu Agora vai Peraí Porque ele tem que vir por cima Ali embaixo O caminho é fechado Mas você tá lá Tudo que eu nem queria Mãe, né? Ai, meu marido Voltando de novo Quem souber E assistir esse vídeo Vai ficar rindo de nós Achamos outro trieiro Bora ver se agora Nesse aqui dá certo Voltamos Pro começo Porque é a estrada Da porteira Ai, eu quero ir embora Escampar Não é pra ir Não, gente É quatro horas da tarde Oxi, meu Deus do céu Tô vendo nenhum barulhinho De De cachoeira De cachoeira Nada Tô cansada já Mas já andou demais E depois Nós temos que pegar os trens E levar ainda Vamos ver Se até escurecer Nós achamos Até não escurecer Vamos ver Se até não escurecer Nós achamos De cachoeira Ai, ai Falei pra nós Ai, Chico Onde que é essa cachoeira Leva nós lá Por favor Onde que é essa cachoeira Será que você chega? Tá Ok Não, os caras não iam parar não, você acredita? Eu fui fazendo assim e tal Aí eles, o vidro era fechado, acho que eles ficou com medo, eles foram indo assim pra frente Eu falo, ah, para esse, até que eles vejam o meu parar Como que é a frase, hein? Eu nunca sei o que eu tô fazendo, mas no final dá certo Vamos ver se esse final vai dar certo O sol tá se pondo E nós ainda tá aqui, não tá achando o lugar Tô quase sentando ali em qualquer canto mesmo Abrindo o vinho que a gente trouxe Ficando por ali, porque... Ô, louco, mano, tô cansado, o sol tá indo embora Sério Tem trieiro? Ah, não achei não, viu? Mesmo? Tudo bagunçado esses trieiros daqui Tchau, tchau Música Música Legenda por Sônia Ruberti